O Grêmio tem seis zagueiros e só tem três que pode utilizar. Kahneman, Gustavo Martins e Bruno Alves. O Bruno Ufini demora agora pelo menos mais um mês, se lesionou, lesão de grau 2. Jeromel ainda está voltando, precisa mais uns 10 dias. E o Natan, da mesma forma, perdeu o terreno. Precisa contratar mais zagueiros? Não, não precisa. Com seis dá para encarar. Mesmo que um esteja lesionado, o problema é que deu coincidência. É aquela história de forçar bastante no início de temporada, aí estouram os jogadores. E isso vai acabar acontecendo mais vezes. Mas com seis zagueiros dá para encarar. Jogam dois, sobram quatro. E aí empilhar jogadores como o Grêmio tinha 77 jogadores no elenco principal. Claro, distribuídos por vários clubes e mais os que tinham na transição. E mais, e mais, e mais. Agora está diminuindo. Já diminuiu com a saída do Isaac. O Campas está indo mesmo para a Argentina. O Guilherme é outro que já está treinando em separado. O Grêmio quer chegar a 30 jogadores. Um torcedor disse para mim, bom, eu preciso saber se o Soares vai jogar. Se o Soares não jogar, R$ 80 é muito caro. O torcedor está pensando se vai em Juventude, Grêmio e Caxias do Sul. Se o Soares for. Mas a tendência é que não vá. Então eu não quero tirar público do Juventude. O Juventude está precisando de dinheiro. Mas a tendência é que o Soares não vai. E quem compra antecipado paga mais barato. Quem compra na hora paga até R$ 120. Isso tem sido corriqueiro. Foi ontem Internacional e Juventude, por exemplo. Jean-Pierre vai treinar em separado. Segundo a direção do Grêmio, ele não vai se juntar ao elenco. O que me parecia bastante óbvio. Agora, eu não entendi a papagaiada que o Grêmio fez. O Grêmio anunciou que tinha feito um jogador, mas acordo verbal não existe. Não tinha nada assinado. Aí disse aqui no Cadeira Cativa, o Paulo Calef, no dia 24 de janeiro, faz dez dias, um pouco mais, doze dias, que o Grêmio tinha acertado que se ele arrumasse um outro clube, o Grêmio deixaria de pagá-lo. E que iriam tentar mais uma cláusula de uma multa, se ele voltasse a jogar futebol. Quer dizer, o Grêmio não se deu por conta, quando negociou com o procurador, que tinha que ter essa multa já na primeira tentativa e não assinou nada. E se assinou sem essa cláusula, não assinou, aí não adianta nada. Não vai o jogador pagar multa, não vai querer pagar multa. E se ele disse que vai voltar a treinar, é porque não assinou nada. Se ele tivesse assinado que romperia, se voltasse a jogar e tal, não teria arrependimento. Agora pode ter arrependimento. Muito mal conduzido esse processo aí do Jean-Pierre. Parecia que todos estavam felizes para sempre? Não, parece que está todo mundo infeliz. Agora, repito, o Bruno Vini, então, lesão de grau dois. O Grêmio vai se virar com os três zagueiros que tem e agora joga contra o Juventude. Mais um teste? Não. O Grêmio tem 100% de aproveitamento na temporada. Se tropeçar contra o Juventude ou não, tanto faz. A verdade é que estão dando muito pênalti e pênalti errado contra o Celso Rotti. Não estou aqui defendendo o Celso Rotti, mas pênalti contra o Novo Hamburgo não foi dado. Ontem, dois que não houve marcaram em favor do Ipiranga. O último é um fiasco. O que vai ter de árbitro na geladeira? Também o São Luís agora emitiu nota oficial reclamando de um pênalti marcado em favor do Avenida. Vamos ver no que vai dar. O que vai dar também no futuro do futebol? Será que a Libra vai se unir à Liga Forte? E quem é que vai dar o braço a torcer? O Petralha, que não é. Aquele abraço. Boa Petkerna, João Vale, 2247, principal clínica veterinária da Zona Norte de Porto Alegre. Ligue 3377-2413. Ativo eu e você na maior atividade sempre. Meu amigo Adriano Escalona corre para cá e para lá, o rei do consorte, porque consome ativo todos os dias. Maxi Econômica Farmácias, até 300 dias para pagar. Genéricos que vão de 50% a 80% de desconto. Maxi Econômica.com e toda a linha de vitaminas e wellness. Olha aqui, ó. Essa maravilha aqui. Óleo de cocô. Desco. Vem para o Desco. Vem para o descontarço. Vem comprar barato. Super e atacado. Desco. Zé Pneus, maior revendedor do dia do Rio Grande do Sul. Masper Assessoria, doutor Milton Matena, prestando assessoria para mais de 100 municípios Brasil afora. Liga para o doutor Milton Matena para não ficar enrascado aí, amigo prefeito. 3950588. Conserta aqui celulares. 24 de outubro, 937 com estacionamento em frente. E o trabalho é espetacular na Conserta aqui celulares. 12. Obrigado.